Hello, lindizas! Tudo bem com vocês? Gente, tô começando aqui mais um vlog com essa cara de sono, como eu sempre começo aqui. E hoje eu tenho bastante coisas pra fazer e eu vou gravar pra vocês o meu dia. Eu já acordei tarde, levantei 9h30 e isso é tarde pra mim porque... Pra eu que gosto de fazer muitas coisas, acordar cedo ajuda muito. Mas é por causa disso mesmo que eu acabei dormindo mais. Gente, vocês sabem que minha vida é uma correria. E eu me canso muito, eu canso muito a minha mente. E quando eu canso muito a minha mente, meu corpo fica muito cansado. Então eu preciso dormir pelo menos, no mínimo, 9h por dia. Como ontem nós fomos dormir muito tarde, então eu acordei 9h30 pra compensar as horas que eu perdi à noite, né? Como eu não dormi cedo à noite, eu acordo tarde de manhã. Bom, agora já são 10h30, eu já tomei o meu café, já me arrumei pra ir pra academia, estou prontinha. Agora eu vou ali falar com os meus filhotes, que todo dia eu tenho que abrir a porta e falar com eles, gente. Vou ali falar com eles, que eles já estão chorando lá de fora. Não sei se vocês ouvem aí que fica um chorinho, tipo, ó, subiu. Então, são os meus filhotes, que não são mais filhotes, né? Porque o mais novo vai fazer um ano, mês que vem. E o outro já tem 4 anos, então não são mais filhotes, mas sabe, né? Filho sempre vai ser o nosso bebê, né? Então meu filhote sempre vai ser meu filhote. Vou lá falar com eles. Oi, meus amores! Ai, que alegria! Ai, que alegria pra minha mamãe! Vem! Vem! Ai, que alegria! Ai, que alegria pra minha mamãe! Ai, meu filhote! Não dá, não paro! Olha esse rabo, que coisa mais linda, sacudida! Olha só, que coisa mais linda! Gente, já estou indo pra academia. E vai ter alguns momentos que vocês vão cair aí, que vocês estão num negocinho que tá meio frouxo. Depois da academia eu tenho que ir ao mercado, ao sacolão, preciso ir a alguns lugares assim. E eu vou procurar filmar pra vocês na medida do possível. Vou levar vocês comigo. E, gente, quando eu chego em casa, eu tenho uma faxina, entre aspas, pra fazer na minha cozinha. Porque ontem o marceneiro foi lá colocar uma prateleira que tava faltando. E eu tive que tirar tudo de dentro do armário. Então, tudo isso desse armário tá espalhado em cima dos balcões. Então, hoje eu tenho que chegar, limpar, porque o pó que ele fez sujou todos os potes que tá lá em cima. E pratos, panelas e tal. E vou organizar essa prateleira na medida do possível, porque eu não comprei os organizadores. Eu vou tirar um dia pra comprar os organizadores. E eu vou mostrar pra vocês como que eu vou organizar a minha cozinha, se vocês quiserem. Se vocês quiserem, vocês deixem aqui nos comentários. Estela, grava sim o dia que você organizar, tá bom? Porque eu só vou gravar se vocês quiserem. Aí eu posso gravar, mostrar pra vocês eu comprando os organizadores, organizando e tal, tá? Primeira parada, gente, sacolão. Sacolão já foi, gente. Agora bora para o mercado. Filhinha básica pra entrar no mercado, gente. Eu só espero que a vaga que tenha sobrado pra mim não seja uma vaga difícil. Porque, gente, não é qualquer vaga que eu ainda estaciono. Eu falei pra vocês que eu tô treinando, né? Então, fica difícil qualquer vaga. Nossa, bicho. Corredor 3. Obrigada. Corredor 3. Vamos ver que vaga é essa, que eu tô me cagando de medo. Onde, gente? Nossa, cadê essa vaga? Ah, tá bem, peraí. Vou mostrar pra vocês minha vaga. Gente, vaga facinho, gente. Na cima das carras, viu? Era uma vaga assim, do lado corredor. Ai, Deus, é muito bom. Nossa, gente, que vaga maravilhosa. Que vaga maravilhosa. Então, bora lá fazer as compras. Vou comprar só umas coisinhas que estão faltando, né? Porque ainda não chegou a data de fazer a compra do mês. Aí algumas coisinhas já acabaram, eu vou comprar. E coisas de café da manhã, uma torta que eu preciso fazer. Besteirinha. Nada demais. Pouquíssima coisa. Depois eu mostro pra vocês o que eu comprei. Gente, um casal de senhores ali ficaram parados olhando pra minha cara. Porque as pessoas acham que eu sou de menor e que eu estou dirigindo. Porque eu sou muito pequenininha. Eu não pareço ter a idade que eu tenho. Muito engraçado. Bom, gente, agora eu já fiz a minha compra. Como vocês viram. Ainda bem que esse mercado aqui, eu acho que todos, né? Dá pra você vir com um carrinho pra botar dentro do carro. Porque é muito pesado. E foi uma compra básica, assim. Agora eu preciso passar no posto pra abastecer o carro e vou pra casa. Acabei de chegar em casa, gente. Eu só vou colocar as coisas de geladeira na geladeira e congelador pra não estragar. Antes disso, eu vou mostrar pra vocês o que que eu comprei. E deixa eu abrir minha casa porque tá quente. Logo após eu vou tomar um banho, porque eu tô precisando de um banho. Gente, olha isso. Com vocês também ocorre isso. Quando você vê, tá uma bagunça. Porque ontem, como eu falei pra vocês, o moço veio aqui, ó. Eu tive que colocar todas as coisas que estavam dentro do armário aqui. E também jantei. E não consegui levar a louça ontem. Porque eu tava muito acabada, muito acabada. Então ficou essa bagunça. E aqui, ó. Tá cheio de pozinho. De madeira, olha. Que ele colocou a prateleira nesse móvel aqui. Esse móvel aqui não tinha. Ele montou e não colocou. E agora ele veio e colocou aqui. Esse daqui é a tubulação do meu cooktop. Que tá podre também. Que vergonha mostrar isso aqui no YouTube. Mas é porque é minha realidade hoje. Aí o que eu preciso? Eu preciso organizar tudo. Colocar os potes e tais aqui dentro. E preciso guardar essas contas. Vou mostrar pra vocês o que que eu comprei. Bom, no mercado eu comprei. É esse sabão de coco aqui, líquido. Que eu gosto pra lavar peças íntimas. Ele é ótimo pra roupas finas e delicadas. Olha aí pro alergênico da Minuano. Amo. Comprei também tapioca pronta. A marca que eu mais gosto é essa da terrinha. Porque olha, os ingredientes são fácula de mandioca e água. Super natural. Pelo menos é o que ele diz, né? Comprei farinha de trigo com fermento. Gosto da Dona Benta porque é a melhor. E é pra mim fazer uma torta na cesta. Comprei aveia. Duas caixinhas. Comprei leite em pó. Da Monico. Desnatado. Comprei bisnague integral. Da Outro. Que é o que eu mais gosto. Comprei pão. Esse pão de forma aqui da Punku pro meu esposo. Comprei esse sabão em pó da Surf. Que era o que tava na promoção. E como a nossa roupa não é muito suja. Ele lava legal. Deixa sempre as roupas mais limpinhas. Porque aquelas roupas pesadas, mais sujas. Roupa de cama, toalha e tal. Tem que ser com o homo ou com o tic. Só que eu gosto. Que são mais fortes. Comprei uma massa de tomate. Pra poder fazer a torta. Que eu vou fazer na cesta que eu falei. Comprei salsicha. Também comprei um quilo. Pra poder fazer a torta que eu falei pra vocês. Que eu não costumo comer salsicha aqui em casa. Comprei iogurtes. Creio tudo a vigor. E comprei dois negocinhos desse daqui. De coxa e sobrecoxa. Porque eu quero fazer assado no forno, sabe? Com batata. Hum, fica uma delícia. E comprei esse queijo Minas. Da Cremolate. Vamos ver se é bom. E foi isso no mercado. Como vocês gostam de saber preço? Olha, no mercado eu gastei 88 reais e 33 centavos. Não é do mercado mais barato que eu vou, não. Agora vamos de comprinha de sacolão. Comprei essa uva sem caroço. Comprei dois pés de alface americano. Porque é só eu e o meu esposo. Mas esse daqui acaba muito rápido. Comprei um pimentão. Que é pra botar naquela torta. Que eu falei pra vocês. Comprei ameixa. Comprei maçã. Tomate. Isso daqui é batata doce. Comprei abobrinha. Comprei cebola. Cebola eu comprei bastante. Porque a gente usa muito aqui em casa. Comprei esse chá aqui. De capim limão. Achei bem caro. R$3,40. Mas comprei. Comprei a selga. Ela tá bonita, olha. Comprei a selga. Comprei brócolis. Tem que fazer hoje, né? Brócolis é assim. A gente já compra sozinha. Porque já tem até uma partidinha aqui, ó. Ficou amarela. Do sacolão até em casa. Porque eu não vi isso daqui, não. E comprei dois móis de couve. Um pra eu fazer afogadinha. E o outro pra fazer o suco verde. Que eu adoro. No sacolão, gente. Eu gastei R$41. A gente gosta de comprar variedade. Porém, em poucas quantidades. Pra poder não estragar. Então é isso. Agora eu vou tomar um banho aqui. Depois de uma academia. Sacolão. Mercado. Um banhozinho. Cai super bem. Ai, gente. Banho tomado. Já comi uma coisinha também. E além de eu ter ido no sacolão e no mercado. Eu também fui numa lojinha pra colocar película no meu celular. E que eu tinha quebrado. Eu não sei como. Acho que dentro da minha bolsa. E eu também fui numa loja comprar uns negocinhos de cabelo. De prender o cabelo. Agora, gente. Eu tenho uma cozinha inteira pra colocar em ordem. E eu vou levar vocês comigo. Eu não sei se esse vídeo vai ficar muito longo. Eu tô achando que ele vai ficar bem longo. Vamos lá arrumar essa cozinha. Bem que vocês podiam, né? Passar, se teletransportar daí pra cá. Pra poder me ajudar, né? Vai ficar aí só olhando. Bom, gente. Agora eu vou começar a organização aqui da cozinha que eu falei pra vocês. E eu gosto de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Quando eu preciso organizar alguma coisa assim. O que que acontece? Eu estou numa semana de conhecimento geral na minha faculdade. E essa semana vale um ponto e meio. Acho que é um ponto ou um ponto e meio a mais. Em todas as matérias que eu estou estudando nesse módulo. Então eu não vou dar esse mole. Vou assistir. Depois tem um questionáriozinho pra responder. Eu vou assistir nessa aula enquanto eu vou organizando aqui. Nesse tempo, as verduras, algumas verduras já estão sendo higienizadas. Eu vou deixar de molho durante alguns minutos. Já coloquei elas de molho. E eu vou limpando ao mesmo tempo a parte do armário que eu preciso limpar. Ah, e tem vezes que eu ainda estou com roupa batendo. Quer dizer, enquanto eu estou fazendo as coisas aqui, a roupa está batendo. Depois é só eu pendurar. Entendeu? Eu faço várias coisas ao mesmo tempo. É pra isso que tem esses eletrodomésticos, né? Pra ajudar a gente. Olha, gente. Já coloquei aqui a aula. Pra poder eu ir assistindo a uma aula online. Tem 50 minutos. E eu vou deixar vocês aqui na minha bancada. Pra poder vocês irem acompanhando eu organizando aqui, tá bom? Só não reparem a bagunça, gente. Hoje o vídeo é pra colocar toda essa bagunça no lugar. Vou começar lavando a louça. E limpando a bancada da parte de lá. E aquele móvel que eu preciso guardar. Esses plásticos que eu ainda tenho que passar mágoa neles. Porque pegou um pouquinho daquele pó que sai da madeira quando o marceneiro corta. E aquele móvel que eu preciso guardar. Ai, gente. Já escolhi o feijão. Vou colocar pra cozinhar. Enquanto eu vou continuando a organização. O feijão vai cozinhando. Bom, já lavei o brócolis. Já lavei a celda. A couve. E os alfaces. Agora só falta enxaguar essas frutinhas aqui, né? Dar uma espelha de enxaguar. Já tem feijão no fogo. Agora bora guardar todas essas folhas. Eu preciso comprar, gente. Aquele negócio de secar folhas. Né? Eu preciso de um grande. Porque olha a quantidade de folhas que eu compro e genizo de uma vez, né? Sério. Eu sempre esqueço de comprar tudo. E é bom guardar as folhas bem sequinhas. Porque tanto mais sequinhas a gente guarda, né? Mais elas duram. Porque aí, na hora de fazer a salada, gente. Só pegar, picar, fazer da forma que você quiser. Ai, na semana de correria, de trabalho, é a melhor coisa. Pegar uma saladinha já lavadinha. Higienizada. Tudo parecido. Agora com esse pote aqui. Ficou bem sequinha, olha. E o que que eu fiz? Eu coloquei aquelas que ficam em volta do alfaco americano. Elas são as maiores. São um pouquinho mais velhas. Eu deixei elas em cima e as novinhas embaixo. Acho que aí demora mais a estragagem Assim eu faço mais tempo E aqui eu fiz a mesma coisa Com a selva, coloquei as polinhas novas Embaixo, as mais velhas de cima E agora eu vou colocar A cor de cima pra poder ficar só Dois potes, senão acaba com o espaço da geladeira E o brócolis Eu vou fazer de hoje Então ele não vai ficar guardado na geladeira Vou botar no pote Fechado só pra ele não murchar E vou fazer de hoje ainda Gente, tem uma coisa que sempre acontece comigo Eu não sei porquê Põe um pote do mesmo tamanho E engancha um dentro do outro Olha, o que faz Como é que faz isso, gente? Por favor, se alguém souber de uma técnica Pra tirar, deixa aí nos comentários Por favor, porque eu faço isso com tudo Eu faço isso com um copo, eu faço isso com um pote Eu não sei o que acontece Não sei porquê que eu faço isso Eu acho que tudo bem Ih, girando, tá que saindo Saiu, gente Porque eu sou a pessoa que mais encalha Uma coisa dentro da outra Olha que a segunda coisa Não sai, gente Como é que eu vou fazer? Saiu Tava aqui de sentar no tempo Só porque eu fui filmar Consegui Que bom, né? A presença de vocês me ajuda Tô aqui lavando os copos Taças, xícaras Pra poder organizar Já lavei quase tudo Só falta mesmo isso aqui E tô tentando organizar ali No espaço que eu tenho Porque ainda falta Fazer esses armários aqui, ó De cima Então vamos lá Vamos consumar Lavando esses copos Tem muito copo aqui Bom, já tá tudo mais ou menos pronto Eu tô com a cara de acabado, gente Me perdoem E agora eu vou fazer a minha janta E aí eu vou aproveitar e vou mostrar pra vocês, gente Olha só Vou mostrar como é que ficou Lembra que estava cheio de plástico Tipo potes de plásticos Tapuérios E tal E olha Ficou limpinho Aqui só tem umas lacinhas escorrendo E a limpa E fogão Eu dei uma limpadinha Mas não limpei as tempas E ainda tenho que limpar Mas não vou fazer isso hoje mais E aqui embaixo Olha como ficou Eu quero ver se eu compro Uma daquelas lâmpadazinhas Que você coloca assim Você aperta e ela acende Porque eu vou precisar Porque olha Ficou bem escuro Aqui eu coloquei algumas panelas Aqui embaixo Já dá pra ver um pouquinho melhor Mas eu também quero comprar A lâmpada de LED Pra botar aqui Pra acender Aqui não ficou muito organizada Porque eu tenho que comprar Organizadores Agora bora fazer a janta Já botei pra descongelar a carne Vou lavar o arroz e o saporo Vou esperar o feijão cozinhar Porque eu quero usar aquela panela Pra fazer a carne Porque ela é uma panelinha menor E não é tanta carne É só pra mim e pro meu esposo Então vou cozinhar ali Eu vou deixar o que eu faço Eu vou deixar o que eu faço Feijão da semana, gente, já separadinho, vou colocar pra congelar, o de hoje eu já temperei, olha, tá aqui, já fiz um brócolis refogado, estou fazendo o arroz, limpei o chão, gente, estou acabada e como eu faço muita coisa durante o dia, aí no final do dia eu estou assim, diz a minha cunhada que eu sou elétrica, eu não consigo ficar parada e realmente, gente, ficar parado pra mim às vezes é muito chato, depende do meu momento. Olha, eu já comecei a anotar aqui no caderno as coisas que eu preciso comprar, os organizadores pra organizar a cozinha e eu vou escrevendo durante um tempo, vendo o que que eu preciso, vou fazer as medidas pra eu comprar os organizadores e fazer a organização aqui. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar o meu dia, foi um dia bem longo, né? Ah, e deixa aquele seu gostei aí, se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo se você gostou e até o próximo vídeo. Tchau, beijos! Agora que a comida tá acabando, eu venho mostrar pra vocês, gente, o meu prato. É arroz, feijão, brócolis, refogadinho, carne de panela e saladinha de alface, acelga, pepino e tomate.